Ouvido. Por que que dói o ouvido? Muitas vezes dói o ouvido. Porque muitas das vezes as pessoas não querem ouvir, não aceitam algumas coisas, não querem ouvir. Se eu não quero ouvir, eu estou dizendo para a minha cabeça, estou dizendo para o meu cérebro, que eu não quero ouvir. E o meu cérebro, ele é inteligente, ele não é burro, ele é inteligente e ele é obediente. Aí que está a questão. Ele é inteligente e é obediente. Então, se eu estou mandando que eu não quero ouvir, o que ele vai fazer? Ele não vai ouvir. E para não ouvir, ele precisa o quê? Ele precisa tampar a sua audição. Olha só, como ele vai tampar a audição? Exterminando com a sua audição. Como assim? Te deixando surdo. Te deixando surda. E vai acontecer isso assim de uma hora para a outra? Não vai acontecer. Você não vai ficar surdo, não vai ficar surdo de uma hora para a outra. Para ficar, ele vai ter que achar caminhos para reduzir a sua audição. E esse caminho é o caminho do emocional. Porque eu mandei que eu não quero ouvir. Então, ele vai achando as portas que você deixou abertas da baixa imunidade para atacar a sua questão da audição. Então, aí começa a dar as complicações na audição. A visão, mesma coisa. Nossa, está acontecendo um monte de coisa aí que eu não quero enxergar, não quero ver. Não quero ver. Estou muito contrariada com isso, com aquilo. Está tudo errado, está tudo esquisito. Nossa, eu não concordo com nada com o que estou vendo. Não quero mais ver essas coisas. Não quero. Nem me mostro. Estou mandando um comando para o meu cérebro. Que eu não quero mais usar a minha visão. Opa. Ah, não quero usar a visão? Não quero. O que o cérebro faz? Ele vai diminuir, vai escurecer a sua visão. Nossa, Roberto, é sério? Sim, é sério. É assim que funciona. Ah, mas eu não quero mais isso, não. Então, é hora de mudar. Virar a chave. E dentro, então, dentro dessas nossas aulas, a gente dá as dicas de como você conduzir o seu cliente a ele criar novos padrões de pensamento para o cérebro não dizer que não quer mais enxergar.